Tô cansado desse negócio de comer hambúrguer e hambúrguer e hambúrguer, mas o restaurante continua lançando hambúrguer. E dessa vez, o Outback resolveu seguir uma linha que a gente tinha visto no Madeiro anteriormente. Não fazia a mínima ideia, não sei se vocês conheciam, mas eu não vi nenhum lugar falando disso, só veio uma propaganda no Instagram e falei, a gente tem que provar, né? Que é o Aussie Grill. Curiosamente, não tem Outback na Austrália. Então, assim, é curioso que eles reaproveitaram de novo a mesma estratégia, né? Mas, ó, tem dois combos aqui, é isso? Isso. E os dois combos juntos custaram R$66,90. São dois sanduíches, smoked honey mustard. Isso aí já é pra quem tá com larica, já fuma e come. Chicken Aussie Chips, mas refrigerante. Depois tem o Crushed Cheese Chicken. Ralap. Esse é um dos acompanhamentos de um dos combos. Ah. É que você não leu o acompanhamento desse, do ralap. Hot Choc. And Pops. Hot Choc. Choc ou chicken? Choc. Choc. É de chocolate? Ou será que é uma galinha de colada? Tipo, Choc. Ao invés de Choc. É tudo bem, deve ter sido isso, Hot Choc, pra não ser Hot Chick. Você não comeu uma Hot Chick. É agridoce. Hot. É hot. É porque a gente podia escolher, né? Tipo, os sanduíches de cada combo, né? Aí a gente pensou, pô, pegar um padrão tradicional e um que você falou que gosta de pimenta, né? A gente pegou um quente. Porque tá frio, né? Pra dar uma aquecida. Será que isso faz sentido? Não tá quente, você comeu com medo? Ah, faz sentido sim. É que nem aquela sopa. Você tá gripado? Come uma sopa com bastante pimenta. Cura na hora. É mentira, não cura. Mas a gente obstrui tudo. A não ser que você acredite. Por um segundo eu acreditei. Eu falei, porra, vou comer porque eu tô gripada já três dias. Caraca. Esse negócio de acreditar é curioso, né? É metade do caminho, né? Não, então tem um... Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Não sei se engraçado ou se é trágico. Eu de sacanagem... Realmente foi de sacanagem, porque eu não acredito. Enviei meu mapa astral pra alguém. E a pessoa falou, Sabia que você tinha aquário em algum lugar. Valeu, adeus. É, tem signos que é melhor você não falar. Meu ascendente em aquário. Sua ascendente em aquário? É. É, explica bastante coisa. Sabia. Explica que eu nasci em Niterói. Isso é bom e é crocante. É batata. É, chips. É batata com... Páprica. Ela tem páprica mesmo ou sujou no molhinho que tava aí na... Não, não. Tem páprica... Ih, tem um molhinho, na verdade. Cara, como bem completinho. É, foram dois combos que a gente escolheu. Uh, honey mustard. Mustard. Eu amo honey mustard. Deve ser do meu martinhares. Seu martinhares? É. É mesmo? Uhum. Ah, tá. Que sim, Chico. Depois eu te conto. Deixa quieto, deixa quieto. Agora eu tô curioso. Onde que é minha lua? Lua é a forma como você pensa. Ah. Ascendente é a forma como as pessoas te veem. Hum. E o ascendente você começa a... Como é que se fala? A demonstrar mais ele depois que você faz, tipo, 21 anos. Depois que você se torna adulto. Então, talvez você seja mais aquariano do que canceriano. Mas o ascendente, ele muda de acordo com onde no mundo você tá? Porque... Não fala isso. Porque a desculpa que eu usei foi que meu sol em câncer é esse que importa. Porque no Brasil você é adulto com 18, né? Nos Estados Unidos é com 21. É, ó. Meu signo público. Como as pessoas... Como assim público? E o privado? Tem signo privado? Como as pessoas te veem inicialmente? Aquário é um signo de ar. Representando ideias, comunicação. Você é visto como uma pessoa inovadora, independente e com mentalidade de futuro. Nunca entendi por que aquário é um signo de ar. Isso pra mim sempre foi muito errado, cara. Signo de quê? De ar? É verdade. E o escorpião é de água. É, isso aí que eu ia falar. Não faz o menor sentido, cara. Minha lua é em Sagitário. Ah, por isso você é bem animado. Entendeu, né? A lua indica o ânimo. Por isso você é bem animado. Hoje é querendo matar todo mundo. Olha essa faca. Mas agora você tá rindo. Olha aí. Deixa a faca aí, Bruno. A lua representa suas emoções. Instintos, inconscientes. Sagitário é um signo de fogo. Ah, por isso a pimenta. E é conhecido por sua busca pela verdade e aventura. Por isso que eu não acredito em signo. Que busca a verdade. Você provavelmente tem um espírito aventureiro e otimista com grande necessidade de liberdade emocional. É melhor porque a descrição serve pra qualquer pessoa, né? Ele fala um negócio e fala... Nossa, realmente eu sou aventureiro. Eu quero liberdade emocional. Imagina a pessoa que fala... Pô, não, você tem nada comigo. Eu odeio liberdade emocional. Ah, eles falaram que... Que meu sal em câncer significa que eu sou conhecido por minha empatia, sensibilidade e profundo senso de lealdade e cuidado com os outros. Mano. Hum, tá falando dos meus reflexos. Se tivesse falado... É o quê? É meu... Seu crossfit. Seu crossfit em Júpiter. É meu... Mercúrio em câncer. Ah, não. Também não. Meu Vênus em gêmeos. Seu Vênus em gêmeos? É. Meu Deus. Parece que você teve uma... O que acontece? Mercúrio em escate. Tá vendo? Aprenda aí, ó. Lições. Tá vendo lições? Vai zoomar mapa astral. Aí o meu Ari já reagiu aqui já, ó. Já reagiu bravamente aqui já. Firme e forte. Quanto tempo o blu ser cancelado por todo mundo que acredita? Meu Deus do céu, cara. E agora? Honey mustard. Mustard por conta própria já é um negócio que não sai de roupa. É mais de branco. Tira agora e bota a palavra de verdade, sério. Tá bom. E pior que ainda tem o décimo terceiro signo, né? Que acaba com a... Com qualquer argumento de astrologia. Que é o planetário. Que é o planetário. Planetário é serpentário, cara. É. Planetário é outra coisa. Tem a ver com signo também, de certa forma. Mas não é isso. Basicamente, os signos são baseados em constelações que existem. Só que existe uma constelação a mais que descobriram recentemente. Então, teoricamente, todos os signos, ou a maior parte deles, estão errados. Sabia disso? É, agora é só sabendo. Tu acredita em signo? Eu acredito. Você pode ser serpentário. É. Você pode ser sedentário. Representa a cobra que você é. Isso. Você sabia que tu é planetário? Planetário. É. É o signo lá que todo mundo ignora. Tá vendo? Planetário. Meu Deus do céu. Caguei tudo. Vamos lá. Deixa eu ir para esse sanduíche daqui. Com um pouco de dignidade que me sobra. Ainda bem que não sujou a sua roupa, né? Pô, porque eu fui rápido. Pegou só uma gotinha aqui no meu shopping. Ah, porra, eu tava filmando isso. É, acho que no caso, eu também não fosse bom ver. Olha. Personalized. Ó, se grill. Essa faca tá muito amolada. É, deu pra ver como é que tava amolada. Eu esmaguei o sanduíche. Gostoso, hein? É bom? Bom saber. Gostoso. Meu espírito aventureiro tá me dizendo isso. E é aquele crispy chicken feito com sucrilhos. Hum. Pela sua cara ainda, tipo, é o primeiro sanduíche da lista, né? Uhum. Não é o segundo, não. Bom. Roleta russa. Piclos ou jalapeno? Piclos. Será que vai vir com rodela de jalapeno? Ou vai ser um molho de jalapeno? Pode ser os dois, né? Eu gosto de pimenta. Eu só odeio o sabor da pimenta. É muito bizarro, porque eu já vi muita gente falando do contrário, cara. Porque gosta do sabor, mas não gosta da ardência. Exato. Eu odeio o sabor, cara. Eu odeio. Assim... Você só gosta de sofrer, né? Eu morder um pedaço de pimenta, eu... Me acaba. Agora, se dá aquela queimadinha assim... Ui. Se dá aquela queimadinha... Nossa, meu marte fica fora. Esse daqui... É, cara. Já ouviram a teoria? Na verdade, não é teoria, né? Parece que pimenta não é processada direito pelo organismo. Da mesma forma que entra, sai. Sim. Eu nunca tive esse problema. Nunca queimou tanto. Nossa, eu escuto o pessoal falando isso, mas eu nunca entendi. Porque também nunca queimou. Será que isso significa que eles estão errados? Ou que vocês estão acostumados com isso? Pode ser. Pode ser isso. De vez em quando eu tenho que fazer um esforço. Aí queima. Ó, esse daqui é o outro com ralapenha. Ele veio feio mesmo, tá? Ele veio feio. Mas assim, eu não achei feio. Eu achei que ele teve o carinho. Sabe? Ó, teve o... O negócio todo aqui. Ele tá gostosinho. E... Tá gostosinho, ele nem provou. Não, outro. Outro. E esse daqui é culpa do delivery. Só assim. Se viesse só dentro da caixinha, ele ia ficar mais bonitinho. Não que é culpa do entregador. A culpa, de fato, de ser delivery. Nossa, eu tenho medo de tacarem açaí na minha casa. Cara, sempre dou gorjeta. Aí isso é que não dá. Nossa. Ah, pô, aqui tá mais bonito, ó. Cacetada, hein? Pô, eu tô com uma impressão de que isso aqui é ralapenha, hein? Deixa aí, pô. Morde ali, morde ali. Dá uma mordida ali. Ai, olha só. Ih, eu tô vendo aqui já. Pô, tá bonito. É. É. Achou? Ardência é o de menos. Na moral. Gosto. Não, tá suave, tá suave. Ele tá disfarçado entre o sanduíche. Ele tá dando aquela... Camuflada, tá ligado? Cuidado com o molho, hein? Pelo amor de Deus. Honey mustard. Sabão? Não sei se era pra isso. É, esse molho aí veio... Eu acho que é o do primeiro sanduíche, porque... Honey mustard é o nome dele. Ih, vai ter que provar de novo. Com o que sobrou. Honey mustard. Olha. Eu odeio quando me cago comendo hambúrguer. Alguma vez você não se caga comendo hambúrguer? Não, o problema é que esse daqui, ele veio... Monstruoso. O empanado dele é diferente do outro, ó. Não é de... De flocão, não? Não. Você já chegou a comer algum hambúrguer do Outback? Eu também, só não lembro. Bem capaz de ter comido do Outback. Que é o principal deles, né? É? É, o hambúrguer que leva o nome, né? Sempre o principal, né? Outback não dá nem um pãozinho, né? Mas esse Outback é o Ossie Grill. Você ganhou, ó. Quatro pães. Olha, vocês sabem o que eu sempre falo, né? Hambúrguer de frango não é hambúrguer. É, tanto que você chamou de sanduíche uma hora, hein? Frambúrguer. Exatamente. É, é. Tá escrito, como dois sandugas. Mas é bem gostoso. É bem gostoso mesmo. E assim... Barato. Isso que eu ia comentar. Tá bem barato porque eles oferecem, né? Tipo, com esse valor em algum outro fast food, você compra aqueles... Sabe? Mildinho. O Big Mac? Não é? Não critique ninguém. Vai que amanhã... O Big que não é muito Big. Lembre-se de quando você tá fazendo um vídeo sobre uma marca, você não criticar outra. Porque vai que amanhã você se vende. Faz uma boba. É gostoso, pelo menos, né? Hum. Olha. O que você mais gostou nesse combo? Cara, eu gostei de tudo. Gostei de tudo real. É, o que você menos comeu foi o franguinho separado, né? Olha só. Até isso aqui, ó. Que é queijo, queijo mesmo. Sabe? Não é aquele... Aquele queijo tipo lanche. Frango tá muito bom. Não é uma camadinha fininha, é um frangaço. O pão tá bom. O recheio tá bom. Quem gosta de ralapenho, tá bom. O molho de Honey Monster tá bom. Tanto que eu fiquei bolado de ter deixado cair, porque eu ia botar numa saladinha e comer depois. Hum, ia ficar uma delícia mesmo. Entendeu? Então, assim, por mim tá aprovado, velho. Gostei do Alce Grill. Quero comparar com o Outback. É isso. É basicamente isso, né? É o Outback. Mas tem loja disso? Loja física? É tipo o Gerônimo. Tipo o Gerônimo do Madeira. Aí esse é o... E tem loja física? A loja física dele eu não sei onde que é. Eu tenho que dar uma olhada. Ah, é? Será que tem cebola? Pelo que eu vi no iFood, não tem, não. É só hambúrguer? Só sanduíche? É, e se eu não me engano, ele é só de frango. Usa hambúrgueres. Não tem de... Canguru não tem? De canguru, não. Vem em dingo. Canguru é bate pesado demais, né, cara? E o quê? Dingo. Não conhece o dingo, não? Não, o que é o dingo? É um mamífero... É um marsupial, eu acho, né? Não é assim, mas é marsupial. Mas ele é da Austrália. O Rock sabe tudo. É uma praga da Austrália. É um cachorro selvagem. É o Thais Mania? Ah, mas ele é mó bonitinho. Ele é bonitinho, mas parece que ele é violento e que é uma praga que mata tudo, destrói tudo. É o Thais? É meio doideira. Não é o Thais, o Thais é um Demand da Tasmânia. O nome dele é isso, meu. Que é mó fofinho? O Demand da Tasmânia é mó fofinho, cara. O marsupial é o Crash Mandicote. Ah, tá. É... Canguru também são marsupiais, gente, pelo amor de Deus. É... Coalas são... Eu achava que ele fosse uma raposa. O Crash? Ah, muita gente acha. Muita gente acha. Muita gente acha. Mas ele não tem rabo, né? Ou tem? Não. É um Mandicote. Não sei qual é o nome do BR, Mandicote. Eu não sei. Tem. Bandido fofo. Bandido... Eu não acredito. É uma banda fofa. Banda fofa. É. Eu gostei do Hot Chick, do Choc. E gostei do Sanduíche. E gostei do Chips, cara. Porque o Chips ficou crocantaço. Delibre, ó. Quase tem que trocar minha lente. Assim, por mim, tá aprovado. Gostei dessa experiência. Quero comparar com Outback mesmo. E... Outback tem um outro chifrano? Sei lá, tem. Não sei. A gente vai ter que tentar procurar similares. Vamos ver. Vamos ver. E aí, patrocina a gente aí, gente. Pô, pelo amor de Deus. Tô cansado de fazer vídeo de graça. De graça não, porque tem que pagar. Olha que absurdo. Pelo menos manda pra gente aí, gente. Publi de graça. Se eu começar a falar mal de todos... Não quer alguém me apagar pra falar bem. Não dá. O meu... Aquário na Lua? Não. No Ascendente? Diz que eu sou muito verdadeiro. É porque eu sou do ar. Do ar aquário. Deixe seu like certo no canal, assiste esse vídeo aqui. Um beijo. E tchau.